É a hora que o bicho vai pegar Os melhores indians estão aqui Do outro lado É, eu tô nem liso Corre, shimmy, que não tem jeito De JGB, JGB Minha mulher tem que atuar Eu vou jogar na xerequinha O chão da tua pica Ia, ia, ia Vai passar, passar a linguinha Ia, ia, ia E eu tô ficando molhadinha Ia, i, i, i A piroca sentada Repa no crepo, 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 no pão sua puta Trapa da beijata, tá presente Oh, para e sensualiza, oh Tu desca com as toas amigas, toas amigas, toas amigas Tu desca com as toas amigas, toas amigas, toas amigas Tu rebola na cabecinha, oh Senta na cabecinha, tu rebola na cabecinha Oh, senta na cabecinha, tu rebola na cabecinha Corre esse meio que não tem jeito Esse JGB, JGB Meu nome da mulher tem que atuar Eu vou jogando a xerequinha, iai, iai, iai Vou chamar da tua pica, iai, iai, iai Vai passar, passar a linguinha, iai, iai, iai E eu tô ficando molhadinha, iai, iai, iai A piroca senta a morena pra fada beijar tá presente ó para insnsaliza ó tu desca tos amigos tu rebola na cabecinha ó Senta na cabecinha, tu rebola a cabecinha Senta na cabecinha, tu rebola a cabecinha